E fala galera, beleza? O Ale aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre o evento, data e tudo que vai acontecer sem spoiler. Beleza? Só que antes do vídeo você já sabe, né manos? Inscrito o Ketchup aqui do canal, já chega aí com aquele dedão no like. E se você caiu aqui pela primeira vez de Asa Deltas, meu querido amiguinho, aproveita, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, ó. Então na telinha agora o meu código de apoiador que é o A-Gameplay e usando a minha tecnologia do jogo, você vai estar fortalecendo demais aí o nosso canal. Beleza? Muito obrigado a todos que já me apoiam. Tchamos juntos, então partiu, vem comigo e se embora para o vídeo. Bom amigos, estamos aqui diretamente do site da Epic Games que diz o seguinte, ó. Evento de fim de temporada, Fortnite colisão, chega no dia 4 de junho, tá rapaziada? Ou seja, já marca aí na sua agenda, no dia 4 de junho teremos sim o evento final desta temporada de Fortnite. Beleza? Bom amigos, além disso temos algumas informações aqui, olha só. O destino do ponto zero será decidido neste evento único no jogo colisão. Esse evento exigirá todas as mãos no convés. Então junte-se ao grupo de quatro e prepare-se para o tempo. A lista de reprodução do colisão, tá? Será disponível no Fortnite 30 minutos antes do horário do início dos jogadores se adequarem, tá rapaziada? Ou seja, galerinha, bom, está marcado aqui para acontecer no dia 4 de junho a partir das 4 horas da tarde. E o que isso significa, galerinha? A partir das 3 e meia, 30 minutos antes, já se prepara para vocês entrarem no evento do jogo, beleza? Mas porque possa ser que todos os servidores fiquem cheios e você caso chegue um pouquinho atrasado, você não vai conseguir participar do evento. Então é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Até porque não tivemos evento na temporada passada e tem muita gente hypada para querer ver como é o evento sem levar em consideração. Então é claro que muitos jogadores novos estão jogando Fortnite agora devido ao modo sem construções, né? Ou seja, vai ter muita gente. Então fiquem atentos, tá? Mais uma vez, 4 de junho, galerinha, a partir das 4 horas. Porém, a própria Epic Games aqui está indicando entrar pelo menos 30 minutos antes, a partir das 3 horas e 30 minutos. Beleza, rapaziada? Bom, além disso, galerinha, tem itens aqui para a gente ganhar, tá? Olha só isso aqui, ó. Para se preparar para este evento de final de temporada, todos que fizerem o login em 4 de junho, ou seja, todos que participarem do evento, tá? A partir das 14 horas, indicando que, mais uma vez, frisando, a partir das 14 horas começa o evento, mas entra pelo menos às 3 e meia, tá, galerinha? Olha só isso aqui, ó. Receberão uma tela de carregamento exclusiva e uma trilha do lobby, ou seja, 2 itens de graça para quem for participar do evento, tá, galerinha? Vai ganhar uma tela de carregamento e também aí uma musiquinha para o lobby, beleza? Bom, galerinha, então é isso, rapaziada, tá? Fica aqui para vocês todas as informações diretamente do site da Epic Games, informações oficiais aqui, tá? Mais uma vez, o evento vai ser chamado de colisão, tá? Onde vamos ter o desfecho dessa temporada, a partir do dia 4 de junho, tá? Às 4 horas da tarde, começa o evento e, mais uma vez, frisando aqui para vocês não esquecerem que entre pelo menos 30 minutos antes. Beleza, mas galerinha? Ó, já aproveita agora, pega este vídeo, manda o link lá no seu grupão do Zap, beleza? E compartilha também para todos os seus amigos que jogam Fortnite, para eles ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo, horário, data e também dois itens gratuitos, beleza? Se você curtiu este vídeo, não sai daqui sem aquele like, chopp, seu like é muito importante aqui para mim, é claro que vai me ajudar muito, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e é isso, te vejo no evento, tá? Teremos live aqui no canal no dia do evento e eu quero passar este momento junto com vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima, tchau! Falou, galera, tchau, me janto!